Eu, Jesus Cristo, aceito você como minha legítima esposa E prometo amar, respeitar, na alegria e na tristeza Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza Por todos os dias da minha vida Eu amo suas imperfeições e sou apaixonado por você E eu tô aqui no imposto que ele fala Volte a sorrir pra mim Seu sorriso era tão bom Volte a cantar pra mim Sua voz é tão linda Tenho saudades de ti Tenho saudades de ti Tenho saudades de ti Tenho saudades de ti Volte a se vestir pra mim Suas roupas são tão lindas Volte a olhar pra mim Seus olhos são brilhantes Tenho saudades de ti Tenho saudades de ti Tenho saudades de ti Tenho saudades de ti Tenho saudades, tenho saudades de ti Eu não sei se você me conhece de verdade Mas eu sou justo e não volto atrás com minha fidelidade Vou me casar com você Vou te levar pro altar Vou me casar com você Vou te levar pro altar Eu vou curar você Vou te levar pro altar Eu vou abraçar você Vou te levar pro altar Eu lembro dos votos que eu fiz Eu lembro, eu lembro, eu lembro Até que a morte nos separe Separe, separe Mas a morte eu venci lá no Calvário Então vai ser até a eternidade Vou te levar pro altar Vou te levar pro altar Não é o pecado que define quem tu é Não, 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 não Não é a mentira Não é a ira Não, 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 não Vou te levar pro altar Não é a toa que eu te escolhi pra ser minha noiva Não é a toa que eu escolhi contigo casar Você é perfeito por dentro e por fora Tô aqui pra te limpar Tô aqui pra perdoar Tô aqui pra perdoar, perdoar Tô aqui pra te salvar Vou te levar pro altar Eu sei que o quarto é escuro Eu sei que a solidão tem um barulho Mas tu não pode desistir Tu não pode voltar a cair Eu sei que tá sozinho aí Não consegue nem desabafar Mas só que tu precisa lembrar Que na minha mesa ainda tem lugar Não, não se apegue a namorada ou namorada Não, não se apegue a emprego Não, 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 não Eu sou o teu afago Eu sou o teu sustento Eu te pego pela mão Como eu fiz com Pedro no mar Eu te ressuscito Como eu fiz com Lázaro Na mesa ainda tem lugar Na mesa ainda tem lugar Se tu se matar Como tua família vai ficar Como tua família vai ficar Se tu se matar O que que vai acontecer Eu tô aqui pra perdoar Eu tô aqui pra perdoar Mas se tu tirar tua vida Por favor, por favor, por favor Por favor, larga essa dilete Por favor, larga essa faca Na mesa ainda tem lugar Lugar, 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 lugar Lugar, 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 lugar Na mesa ainda tem lugar Eu te conheço Por ti eu paguei o preço Na mesa ainda tem lugar Na mesa ainda tem lugar Eu te ouvir, lugar, 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 lugar Que muitos só veem Quando subimos no altar Quando abrimos a Bíblia E começamos a pregar Mas ninguém sabe A guerra que há Quando no rosto inchado A lágrima começa a rolar Aí nas minhas orações eu pergunto Por que me escolheu Se no fundo sabia Quem era eu Mesmo sendo pecador Por que me escolheu Se no fundo sabia Quem era eu Por que me escolheu Por que me escolheu Se no momento mais difícil Eu te abandonaria Por que me deu uma coroa Por que me escolheu Eu te escolhi Porque eu sei o teu potencial Eu sei quem você é E também eu te livro Do mal Não ligue Pra o que os outros Vão falar Não ligue Pra o que os outros Vão pensar Eu te fiz Para almas Eu te fiz Para comigo Lutar Eu te escolhi Pra vencer A dor é Para capacitar Não, 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 não É pra matar Você entendeu Errado Você entendeu Errado Eu te livro Tá doendo Eu te livro Repito Você entendeu Errado Por favor Por favor Para de pensar Pensar no passado Pensar no passado Não é o término Quem define Quem tu é Não, não é o pecado Quem define Quem tu é Lembra Lembra o que eu fiz Lembra o que eu fiz Lembra o que eu fiz Com Paulo Se for preciso Eu mudo teu nome Troco tudo de casa Se for preciso Até de país Eu te mudo Há uma promessa Te esperando Super Tá doendo Falem Não, não, não deficit Precindical A